Mas talvez as rochas de mar se ocultem maravilhas similares às da Terra. O milagre da vida. Muito legal. Observe como ele estreita mais abaixo. Pode ser um nematódio? As descobertas de Penny nas cavernas aumentam em muito as chances de se descobrir vida em Marte. E a vida em Marte pode significar vida em outros planetas também. Se descobrimos vida em Marte, acho que... As chances de descobrir vida além de Marte e outras partes do Universo aumentam bastante. Dois planetas que possuem vida em um só sistema solar. Isso significa que a vida é um fenômeno muito comum no Universo. Mas onde procurar depois de Marte? Este é provavelmente o mais forte candidato para a vida alienígena em nosso sistema solar. Uma das 16 luas de Júpiter, Europa. Ela parece pequena demais perto de Júpiter. Mas Europa é quase tão grande quanto a nossa Terra. Este é um mundo de gelo. Sua superfície chega a atingir congelante em 150 graus abaixo de zero. A vida aqui parece impossível. Mas existe um projeto para colocar uma sonda em Europa. E se conseguirem, os cientistas esperam descobrir algo impressionante. Debaixo do gelo de Europa, existe um oceano. O que vamos descobrir lá? Os cientistas têm quase certeza de que a sonda descobrirá túneis nas profundezas, similares aos da Terra. Será que há vida nestes túneis em Europa? Se houver, parece certo que descobriremos vida através do Universo. Francamente, eu acho que não há dúvida de que deve haver vida em outro lugar na nossa galáxia. Pelo menos vida primitiva. Os bioquímicos garantem. Se você tem um planeta com água líquida, você teria moléculas reprodutoras. As mais bem-sucedidas competiriam com as outras moléculas reprodutoras. Mas, então, você tem vida, cada vez mais complexa. A pergunta para a qual não temos resposta é se a nossa galáxia possui ou não vida inteligente. E esta é uma pergunta que vale ouro. Então, estamos sozinhos? As únicas criaturas inteligentes em um Universo fértil com formas de vidas mais simples? Difícil de acreditar. Como tanta vida, algumas dessas criaturas com certeza se transformariam em seres inteligentes. Talvez seres parecidos conosco. Isso nos leva a mais perguntas. Onde estão eles? E por que não entraram em contato conosco? Afinal, estamos fazendo barulho há mais de 50 anos. Aqui está o Inigna. Nossas transmissões de rádio não chegam apenas aos nossos lares. Elas também se propagam pelo espaço. A história do planeta Terra está sendo transmitida para o Universo. Se os extraterrestres existem, então eles já devem saber que estamos aqui. Mas até mesmo as ondas de rádio levam anos para chegar às estrelas. Nossas transmissões de rádio foram poderosas o bastante para viajar através do espaço por cinco décadas. Mas em todo esse tempo, os sinais só chegaram a algumas das estrelas mais próximas. Para a maioria do espaço, nosso planeta parece completamente silencioso. Existe uma bolha de transmissão, digamos assim, viajando através do espaço emitida pelos primeiros programas de TV que atingiram 40 ou 50 anos-luz. Existem apenas algumas centenas de estrelas que estão próximas. E os alienígenas não sabem que estamos aqui ainda. E por isso não temos respostas deles. Um dia, à medida que essa bolha de rádio fosse expandindo, alguém lá fora saberá que estamos aqui. Mas quando? E o que acontece a seguir? O imenso tamanho da galáxia, esse é o problema. Se os extraterrestres existirem, eles podem viver bem ali, do outro lado da Terra. As nossas transmissões de rádio e TV levariam 100 mil anos para chegar até eles. E nós só estamos emitindo sinais há apenas 50 anos. Tudo depende de onde o ET vive. Se os sinais do nosso planeta atingirem só algumas estrelas em nossa galáxia, poderá ser suficiente. Estas estrelas estão recebendo nossas primeiras transmissões de rádio. Se os ETs viverem em um planeta próximo, eles estão descobrindo que nós existimos. Se decidirem responder, a mensagem pode levar outros 50 anos para chegar até nós. Talvez tenhamos que esperar um bom tempo até descobrir que não estamos sozinhos. A menos, é claro, que eles tenham um desses. Seres inteligentes de outro mundo. Puxa vida! Qual seria a aparência deles? É quase certo que não seria nada como imaginamos. Por enquanto, só podemos especular. Mas nossa busca continua. E isso significa que um dia, nós poderemos descobrir. Versão brasileira, Herbert Richels. E aí E aí E aí